Olá, meu nome é Kalinka Carvalho, sou personal organising e vim convidá-los para participar do Conamãe, Congresso Nacional para Mães Empreendedoras, que acontece de 2 a 8 de março. Eu serei uma das palestrantes e o tema da minha palestra será 12 dicas para organizar sua casa e rotina. Espero por vocês!